Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago algumas comprinhas que eu fiz da Natura na Black Friday, que aliás, meus amores, aproveitem que hoje é o último dia desses preços aqui bombásticos. Lembrando que aqui abaixo vai estar o link clicável no meu espaço digital pra vocês conhecerem e cupons de desconto ativos do momento, sim? Além desses preços que já estão na promoção, colocando meu cupom, ainda ganha um dinheiro extra. Quer mais moleza que isso, né? Gente, só senta na gelatina. Então eu aproveitei a Black Friday e comprei bastante cocitas, ó. Uma caixinha aqui, tem mais coisas aqui que não coube, que eu fiz em duas vezes. Eu vou mostrar primeiro os produtos que ainda vocês encontram na promoção. Um deles é o hidratante cereja e avelã. Eles estão entrando no cupom 15 extra. São dois cupons, tá? O 15 extra e o mega oferta que tá sendo ativos no momento, tá? Mas vai estar tudo aqui abaixo na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, tá? Então ele, com o cupom 15 extra, ele ficou... Cadê aqui o preço dele? Por R$38,17, tá bom? Agora, outro também que está na promoção, gente. Meu primeiro humor, né? Quem não ama o meu primeiro humor, gente? Ele é maravilhoso. Tá saindo menos de R$50. Os preços que eu já estou falando pra vocês é com o cupom 15 extra, tá? Então ele tá saindo por R$46,67. Tá muito, muito. Então o que eu fiz? Eu aproveitei. Outro também... Mas, gente, o Crisca Drama tá R$46,00 e pouco. O Ecos Maracujá também acho que tá R$39,00. Acho que sem o cupom, acho que sai R$36,00. Tem muitos produtos baratos, gente. Aproveitem, aproveitem. O Castanha, né? O Frescor Castanha, que eu amo demais. Ele também tá na promoção por R$42,42. Um hidratante também que está na promoção. Que, gente, ele é maravilhoso. Que é o Macadamia. Ele com o cupom 15 extra, ele tá saindo por R$23,63, tá bom? E o que tá ainda ativo no momento, tá? Os preços que vão valer até hoje. Que é o Homem Don. Gente, eu tava louca por esse perfume. Porque ele é bem adocicado. Ele é uma delícia. E eu queria muito ele. Então eu aproveitei essa Black Friday pra comprar ele. Eu paguei ele R$84,92. Esse daqui eu já até abri, né? Pra testar. Porque eu sou dessas, eu não aguento. Olha que frasco mais lindo. A tampa dele é de ima, assim, ó. Nossa, e ele é bem adocicado. Já tem bastante resenha dele aqui no YouTube. Mas se vocês quiserem uma resenha completa do Homem Don, coloquem aqui nos comentários pra eu saber se interessa pra vocês esse tipo de vídeo. Já que ele é um perfume, assim, que já foi lançado há um tempinho. E já tem muita resenha dele aqui. Então não resisti. Eu paguei ele R$84,92. Agora essas outras comprinhas que eu fiz, assim, foi com o cupom Mega Oferta. Não vou saber mais ou menos os preços, tá bom? Que um deles foi o Tamara e Canela, o hidratante Tamara e Canela. Ele eu acho que eu paguei na faixa dos R$23, R$24. Esses que eu vou mostrar agora, não sei se ainda tem, se está na promoção. Esse daqui eu olhei, ele não está na promoção, que eu aproveitei pra comprar um. Eu já coloquei em jogo, que são os refis de sabonete líquido, erva doce. Eu paguei eles na promoção, mas não sei se ele ainda está na promoção, tá? Acho que esses daqui não estão ainda, não estão mais na promoção. Então eu peguei dois, que eu amo, gente. Ele é maravilhoso. Aí o meu já tinha acabado, aí eu peguei um pra usar. Outro que eu peguei, gente, não sei se ainda tem a venda esses daqui, tá? Que é o Seve Amora e Amêndoas. Que eu estava louco, então vocês comprando dois, saia bem mais em conta. Esses daqui foram todos com cupom Mega Oferta. E o cheirinho, gente, é uma delícia. Não sei se eu vou fazer resenha pra vocês, porque ele foi edição limitada. Não estou vendo mais ele lá no meu espaço digital, mas dá uma entrada lá pra verificar se ele ainda está. Amora e Amêndoas, óleo Seve. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu, nossa, eu uso muito óleo Seve, gente. Sou simplesmente apaixonada. Outro que, nossa, estava difícil entrar na promoção. Inclusive ele está na promoção, acho que por, sem o cupom, tá? Por R$134,90 e temos o cupom, né? Não sei se ele está entrando no 15 extra ou no Mega Oferta. Mas ele está indisponível pra mim, não sei pra vocês, que é o Super Serum. O meu eu tive que já usar, gente, porque estava no fim o meu. Já tinha, quero dizer, estava no fim, não. Já acabou. E eu tive que usá-lo. Eu até queria comprar mais, mas acabou, gente. Não sei se vai estar disponível pra vocês. Dependendo da sua região, pode ser que tenha disponível, tá, gente? Mas é que pra mim, São Paulo aqui, não está mais disponível. Ele também foi, não lembro o preço que ele foi, mas ele estava no desconto progressivo. Acima de três itens, tinha 40% de desconto. E com o meu cupom Mega Oferta, saía mais barato ainda. Então, peguei e aproveitei. E por último, também estava na promoção. Não sei se ainda está, que são os novos esmaltes. Esse daqui é da linha Prisma. Esse daqui é o rosa multicrome. Multicrome. Aliás, eu ia até passar eles. Ó, tá vendo que eu estou até sem esmalte. Eu ia usar ele. Mas, gente, está uma correria a minha vida. Está muito difícil. Às vezes, é... Fica complicado até pra eu gravar, que tá. Agora, final do ano, está uma loucura pra mim. E aí, eu ia passar pra vocês verem a cor. Mas, enfim, não consegui. Mas eu vou deixar aqui na comunidade, assim que eu fizer a unha. Eu vou deixar aqui na comunidade pra vocês verem a cor. Ele é como se fosse um multicolor, né? Ele fica várias corzinhas, tá? Muito, muito bom. Então, é isso, meus amores. Foram essas as minhas comprinhas da Natura na Black Friday. Já comentem aqui se vocês compraram alguma coisa na Black Friday da Natura. Ou quais os preços que vocês pagaram. Contem-me tudo. Não me escondem nada. Porque vocês sabem que agora é hora da fofoca, né? Eu fofoca daqui e tu fofoca daí. Quero saber tudo da vida de vocês. O que vocês compraram da Natura nessa Black Friday. Hã? Hã? Contem-me tudo. Não me escondem nada, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente.